O programa de quinta-feira acabou de acabar. Temos uma nova liderança no Big Brother Brasil 24. E a gente vem aqui com... Por que você tá rindo, voz da lei? Boninho, você não tinha esse direito, cara. Manipulasse essa prova toda! Mas você não tinha esse direito! Calma, calma teu coração. Pelo amor de Deus! A gente vai falar sobre a nova liderança. Vamos falar sobre a prova, explicar como foi pra quem perdeu aí o programa. E também falar sobre os acontecimentos durante a quinta-feira. Que aconteceram aí durante todo o dia, um pouco da noite. Que culminaram, inclusive, com o término do casal aí, Deiziane e Matheus, né. Então se você gosta de Big Brother Brasil Se você gosta de reality show fofoquinha, se inscreve no canal. Venha fazer parte da família, vale a pena. Deixa seu comentário aí, ó. E não esquece do like, gente. Se assistiu, esquece de dar um like. Ajuda muito a gente, o YouTube, a entender Que você tá gostando do conteúdo e espalhar pra outras pessoas. Por favor! Vambora, voz da lei! Então a gente tinha aí a última liderança com o Lucas. Lucas que tinha direito a um veto. Então ele podia vetar alguém da prova do líder. Dessa forma, apenas 16 pessoas participariam. E ele veta Davi com a justificativa que seria uma pessoa que votaria nele. É, ele já tinha falado isso antes, né. E é uma justificativa plausível, porque ele indicou o Davi. Provavelmente, o Davi indicaria ele. É, não tem nem o que o Davi falar depois, ah, eu não fazia ideia, não tem como. É, então tá dentro do contexto. Dessa forma, 16 pessoas participam da prova do líder, que é uma prova dividida em duas etapas. Eles se dividem em oito duplas, que eles mesmos se organizam dentro da casa, pegam o colete. E essas oito duplas vão participar de um circuito. Nesse circuito aí, é um circuito que exige agilidade, exige equilíbrio, mas também exige sorte. Sim, eu acho que é uma prova mais de sorte. É. Eu acho que é mais de sorte. É, mas... Apesar de tudo, você ter que lidar com o seu equilíbrio, não adianta de nada. É, porque o que que acontece? Como funciona essa primeira etapa aí? A primeira etapa é a seguinte, uma pessoa fica aí dentro desse carrinho, que é tipo uma montanha russa, ele tem... parece que não, gente, é pequeno o circuito, mas ele dá duas brecadas que fazem a pessoa... Forte, né? Forte. É. Ter que equilibrar, porque ela vai ter que equilibrar a cerveja ali cenográfica. Sim. A outra pessoa, ela fica do outro lado, e aí o que que acontece? Ela primeiro clica no botão, vai apertar esse botão, vai pegar essa... Clica não, bate. Bate. Bate no botão. Então, aí ela vai poder pegar esses copos aí, os copos estão todos colados na bandeja. Dessa forma, ela vai encher os copos nesse negócio aí, nessa torneira de chope. Ela enche os copos, fica o tempo que quiser. Eu tava achando bom aí, porque tinha gente que enchia a bandeja também. Não só o copo, eu achava isso bom. E tinha gente que fazia uma estratégia, por exemplo, como o Michel, que era não se preocupar com o tempo. Porque qual que era do tempo? Ganhava a prova quem mantivesse mais líquido dentro dessa bandeja. Sim. Se por um acaso empatasse, aí quem fazia no menor tempo ganhava. É. O que não aconteceu. Todo mundo conhece essa prova que foi beber lá no programa da Eliana. É verdade. Você lembra que tinha que encher o copo, ia pro tobogã? É verdade. Lembra? Ih, Boninho. Aí a pessoa escorregava, é Boninho. Boninho. Tá difícil criar, né? É Boninho. Não é? Não fica falando assim com ele, não. Senão ele nunca vai chamar a gente pra participar. Nunca chamou mesmo, não vai chamar. Boninho é mentira dele, tá? Foi você que inventou. Eliana não sabe de nada. Nunca soube, é verdade. Aí você entregava a bandeja cheia do líquido pra pessoa que tava ali em cima. Aí depois que entregava, descia e apertava um segundo botão. Ao apertar esse segundo botão, acionava aí então a descida dessa pessoa por esse carrinho. E aí, gente, olha pra vocês terem uma ideia. O carrinho não tinha uma tática assim. Porque tinha gente que colocava o pé na frente pra pressionar. Tinha gente que levantava a bandeja. Mas ele balançava, tinha muito tranco. É, eu falei pro Felipe. Eu acho que uma estratégia que eu usaria era deixar o braço bem mole, assim. Pra servir como uma alavanca, né? Estudando física, né, mais além. Só que não adiantava, gente. Não adiantava. Porque na primeira... Ó, olha ali. No primeiro tranco, já era. O líquido já subia todo. Porque ele descia e trancava. Sim, o negócio da prova era você terminar com algum líquido. Olha o tanto que o pessoal tomava banho. Caiu tudo. O tempo inteiro, ó. Não dava. Aí no final, a pessoa pegava então... Deixa eu só mostrar outras pessoas antes de continuar. Mostra. Olha pra você ver, todo mundo... Ah lá, a Pitel colocou o pé pra ver se conseguia. Isso eu acho ruim. Isso eu acho ruim. É, porque acaba que a pessoa fica mais assim no banco. É, você atravanca. Olha o tanto de banho que o Matheus tomou. E o Rodriguinho tentou levantar a bandeja também, derrubou bastante. Aí a pessoa pegava a bandeja, derrubava ali no recipiente e batia nesse último botão. Então era isso que tinha que acontecer. O recipiente onde colocava o líquido era esse aí, que era tipo um tonel, um copinho. Que tinha vários níveis pra pessoa, pra ver quanto de líquido sobrou. No fim, ficava parecendo um exame de urina. Não parecia? Parecia um exame de urina. É verdade. E aí, então, quem conseguisse mais quantidade de líquido, era a dupla que caminhava pra uma segunda fase, que era uma fase de sorte. Então a gente teve aí oito duplas, formadas por Rodriguinho e Fernanda, Isabelle e Giovana. Giovana? Giovana participou, porque ela ficou sentada lá no carrinho. Então ela não tinha problema de apoiar o pé. É, olha, voltou com tudo, hein? Voltou. Michel e Raquel, Alana e Beatriz, Leide e Pitel, Deniziane e Matheus, Bim e Lucas e Vanessa e Yasmin. Dessa forma, quem faz dois mil, né? Faz dois mil ali nessa marcação aqui, ó. Essa marcação alcançou dois... Essa aí tá mil e novecentos, tá vendo? Porque tinha que passar a linha pra ser considerado o próximo. Quem alcançou dois mil e então vai pra segunda fase, que é a fase de sorte, é Raquel e Michel. Sim, e eu acho... Gente, eu me senti uma enorme culpa. Eu senti uma enorme culpa. Culpa de quê? Porque quando começou o programa, eu falei assim, Felipe... Já pensou se a Raquel ganha. Ai, gente, desculpa. Eu acho que fui eu. Eu acho que fui eu, cara. Aí, gente, olha ali, ó. Pelo amor de Deus. A gente já sabia, eles tinham que escolher pra ver onde já tá a plaquinha. Já aparece ali no canto, ó, aqui, que é o número cinco, tá vendo? Aí o Michel, a Raquel escolhe o número, ela começa. Não pode ser sorte. Eles decidem que ela começa. Ela escolhe o número, dá errado. Ele escolhe o número, dá errado. E a Raquel escolhe o número cinco. E Raquel é a nova líder. Raquel. Ai, gente, olha... Sabe o que eu acho que... Será que é menos mal do que se fosse o Michel? Não. Porque o Michel, ele gosta de ficar forçando umas situações. É. E a Raquel, eu já acho que ela é mais pé no chão, entendeu? É, o interessante aí é pro grupo Gnomo, que se juntou o Puxadinho. A gente vai até falar sobre o dia deles. Eles fizeram uma reunião pra poder conversar, caso eles fossem líder, quem eles colocariam no VIP e tudo mais. E aí, acontece isso. A Raquel ganha a prova. E como ela coloca no VIP, são as pessoas do Puxadinho. Ficou muito feliz. Geovana, Michel, ela mesma. Mais o pessoal do Gnomo. Fernanda, Rodriguinho e Pitel. E a sétima pulseira, ela dá pra Isabelle. Que é uma pessoa próxima aí do Puxadinho, né? Isabelle, graças a Deus, indo pro VIP, né? Gente, eu tava lendo que a Isabelle ficou três dias no VIP. Olha... Durante todo esse decorrer do programa. Olha, não deve nem ter comido chocolate ainda. Não! Não tinha chocolate da Nestlé. Agora que ela vai subir pro quarto do líder pra poder comer. Nossa, gente. Três dias. Olha, eu ia tanto naquele quarto do líder, comer aquele chocolate tudinho. Nossa, chocotrio maravilhoso. E o mais que eu acho que eles repõem quando acabam? Repõem, repõem. E aí, a dinâmica da semana, ela vai funcionar mais ou menos assim. Teve a prova do líder na quinta-feira. O novo líder, que é a Raquel, e na próxima prova vai vetar duas pessoas, né? E aí... Isso se a Giovana não puder fazer, né? Se a Giovana puder fazer, duas pessoas. Se ela não puder, veta uma pessoa. Ah, na sexta-feira, tem uma nova dinâmica que chama perde-ganha. Sim. Que é uma dinâmica com estalecas. Que ela funciona como voz do além. Eu botei aqui, ó, eles vão entrar no confessionário com a quantidade que eles tiverem de estaleca. Mas, vai ter uma dinâmica que pode fazer esse valor mudar. Ou pra mais ou pra menos. Ou pra mais ou pra menos. Vai ser um jogo rápido de sorte. O resultado pode ser o acréscimo ou a perda de estaleca. E depois disso, com esse novo saldo, aí eles vão decidir se eles vão participar do leilão do Poder Coringa. E por que que o Poder... Ou não. Por que que o Poder Coringa é importante? Por que que esse perde-ganha vai ser importante? Porque quem ganhar o poder... Quem tomar aí o Poder Coringa, né, vai ter um poder iluminado. Vai valer uma imunidade. Então, é muito importante pro jogo. Então, vem essa nova dinâmica de perde-ganha pra conseguir aí mais... Arrecadar mais estalecas pro Poder Coringa. Terminar, porque tá difícil, né. Tá difícil eles saberem lidar com estalecas. Esses dias... A Yasmin não sabia nem o que era estaleca. E a Yasmin não sabia nem o que era. E aí, também, na sexta-feira, vai ter o Na Mira do Líder. A Raquel vai ter que escolher três pessoas pra pré-indicar ao paredão. Três, cara. Três pessoas. Não são quatro. No sábado, a prova do anjo, ela é uma prova um pouco diferente, o resultado. Porque além do anjo ser autoimune, agora ele não imuniza uma pessoa. Mas ele vai emparedar alguém. Porque é isso que acontece no domingo. Vai acontecer um paredão triplo. Aí a gente depois entra mais em detalhe aqui sobre qual vai ser a dinâmica, pra gente não confundir. Mas é só pra gente saber que vai ter esse poder coringa, que vai dar uma imunidade. Raquel vai colocar três pessoas pré-indicadas ao paredão. No sábado, então, ocorre aí a prova do anjo. Onde o anjo se autoimuniza, vai poder indicar alguém ao paredão. É um líder. Nesse paredão que vai ser triplo. É um líder. É verdade, amor. É por isso que eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Porque é um líder. É verdade. É um líder. É a mesma coisa que você dá a função pro líder de cada dois. É verdade. Nossa, bem pensado. É um líder sem o quarto do líder, sem a festa do líder e sem o chocolate. Então é melhor ser o líder, né? Vamos falar agora sobre coisas que aconteceram durante o dia, pra gente ter uma ideia de como o jogo tá andando. Vamos. Durante a festa, a gente teve uma conversa de Davi com Beatriz, a Alani tava ali acompanhando. Que é uma conversa em que o Davi começa a falar coisas pra Beatriz em relação a ela ser uma pessoa com muito potencial. A falar pra ela que não era ele que estava falando. Ele fala assim, ele fala que não era ele que tava falando. E que era uma... Ele comenta que o que tava falando não vem da pessoa física e mental dele. E ele vai falando coisas pra Beatriz. Ele fala coisas como, por exemplo, da mesma forma que você fez sua mala pra vir, você vai fazer sua mala pra sair, pra ir embora. E ele vai falando coisas, 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 coisas. E a Beatriz vai escutando. Beatriz que em outro momento também já pontuou aí quando o Davi disse algumas coisas pra ela. Que parecia que era o que ela precisava ouvir naquele momento. Então o Davi diz mais algumas coisas que vão mexer bastante com Beatriz. É, só pra enfatizar aí que nesse contexto do que ele tava dizendo, que não era ele que tava falando. Era que algo tava usando ele pra dar uma mensagem pra Beatriz, né? É, como se fosse alguma coisa espiritual, divina. Mais ou menos nesse sentido. E aí a Beatriz depois e a Alane vão comentar isso com a Deniziane. E a Alane fala, nossa, eu fiquei impactada. Porque o Davi disse coisas tão bonitas. Aí a Beatriz fala, mas também é assustador. Aí ela fala, é, é assustador. Ele fala, nossa, parece que do jeito que ele falou, que se eu for pro paredão, eu vou sair. Porque ele fala sobre eu arrumar uma mala, como eu vim pra cá. Ela ficou apegada nessa frase, né? Porque o Davi disse coisas pra ela assim, lá fora tem contratos te esperando. É muito maior do que aqui. Eu vejo um papel, uma caneta pra você assinar. É, então ele diz coisas assim sobre aqui fora. Mas ela se apegou muito ao fato sobre a mala. Dela ter que desfazer a mala como ela fez pra vir. E aí ela até comenta com a Leide também. Aí ela fala que ela vai conversar com o Davi no outro dia. A Leide fala, ah, conversa sim, talvez também tenha sido a bebida e tudo mais. Então isso fica durante um tempo na cabeça dela. E culmina até numa fofoca de Michel. Oh, meu amor! Olha que novidade! Michel, gente, vai lá no quarto, a Isabelle já tá deitada. Doendo, coitada. E fala pra Isabelle, Isabelle, eu acho que você tem que ir atrás do Davi. Porque parece que a Beatriz tava chorando. E é uma coisa que o Davi disse pra ela. Ele chega a ponto de falar o seguinte. Meu Deus, eu vim buscar minha garrafinha. Eu nem vim fofocar. Mas o fofoqueiro não aguenta. A gente sabe que você foi atrás da fofoca sim, Michel. Com certeza, Michel. Uma hora dessa, querendo. Uma hora dessa. Que horas são? Já passou de meia-noite? Já passou de meia-noite. Uma hora dessa. E a Isabelle fica ali sem entender o que tá acontecendo. Porque o Michel vai lá levar essa fofoca. É. Quando amanhece, na quinta-feira de manhã. Acontece aí a conversa entre Beatriz e também Davi. Sim, só vamos pontuar que o que a Beatriz entende disso. Era que ela... A pessoa, o que estava usando o Davi daquela forma. Tava entregando uma mensagem de que ela ia sair a qualquer momento. E ela fala isso pra ele. Sim, ela fala lá no banheiro pras meninas também. Durante a noite que vocês viram aí. Que parece que toda hora que eu for pro paredão. Eu vou ficar com muito medo de sair, sabe? Sim, exatamente. E aí ela diz isso pra ele. E ela fala assim, olha, Davi, você falou coisas muito bonitas. Mas eu fiquei assustada. Porque eu não gostei quando você falou que eu posso sair. Talvez eu não tenha minha festa. Aí o Davi fala, não, eu acho que você interpretou errado. Eu tava querendo dizer pra você entender que você tem muito potencial. Eu não quis falar pra você que você vai embora. Por mais que você tenha entendido dessa maneira. E aí a Beatriz fala que acredita nele, que vê verdade nele. Eles conversam durante muito tempo. Trocam bastante elogios. Eles também dão conselhos um pro outro. Então, aparentemente, essa história aí. Que é a história da profecia que o Twitter tanto falou. A internet tanto comentou. É verdade. Ficou resolvida. Ficou, ficou. Aí a gente vê outra dupla conversando também. E quase no paralelo aí. Enquanto o Davi e a Beatriz estavam na área externa ali, na área coberta. Tavam ali no gramado a Pitel e a Fernanda conversando sobre jogo. A Fernanda fala, inclusive, falando sobre a Beatriz. Ela fala que quando ela pensa no final do jogo, ela sempre pensa quais pessoas ela conseguiria sobreviver. Ela gostaria de estar até o fim dos 100 dias do programa. E ela fala que Beatriz não seria essa pessoa. Não. Ela fala, inclusive, que ela não suportaria ouvir a voz dela. Desculpa, mas ela não queria. Então, meu amor, tenho péssimas notícias pra você. É. É, porque é uma das favoritas aqui fora, por enquanto. É, desculpe falar. Porque a gente sabe que as coisas mudam, né? Quando a gente diz favorita, gente, não é o nosso olhar, que não é baseado em repercussão. Em repercussão, no que as pessoas comentam e tudo mais. E aí, a Fernanda comenta sobre achar que se por um acaso ela for o Paredão e existir um contra-golpe, ela puxa o MC Bean. E a Pitel também fala. A Pitel fala pra ela assim, olha, eu também tô desconfiada dele, não tô gostando do jogo dele. Então, eu acho que eu também posso indicar ele. E aí, a Fernanda fala assim, eles tão achando, o pessoal da casa, que se eu for pro Paredão, que eu tô super errada, que se por um acaso eu for pro Paredão, eu saio. E eu acho que se eu voltar, vai ser um choque pra eles. Mas, na minha opinião, se eu cair no Paredão errado, eu saio. As pessoas tão com isso muito na cabeça, desde a saída do Marcos. Quando no discurso do Tadeu, ele deixa muito claro que se o Marcos não tivesse pegado aquele Paredão, ele continuaria na casa. Então, a Fernanda pensa aí, até no MC Bean, como uma possibilidade dela poder voltar, caso ela vá no Paredão com ele, né? E aí, ela pede a Pitel um segredo. Ela fala assim, Pitel, vamos deixar esse papo só entre nós duas. Porque se a gente contar pro Rodriguinho, se chegar ao ouvido dele, ele pode comentar com o MC Bean, que a gente sabe que os dois são próximos. E de alguma forma, o MC Bean fazer um movimento pra Fernanda ganhar os 10 votos que ela já ganhou da outra vez. Então, é muito bem pensado isso. E aí, depois, ali no quarto gnomo, tá a Fernanda, o Rodriguinho, o Michel e também a Pitel. Quando a Pitel comenta sobre uma conversa que ela teve com o Lucas Henrique, na festa, na festa que era dele. A gente chegou a falar sobre isso no vídeo anterior, onde o Lucas e ela comentam sobre como é difícil jogar em grupo. É muito mais fácil jogar sozinho. E a Pitel fala que jogar em grupo é muito ruim, porque às vezes vazam umas informações que você não sabe quem vazou. E aí, o Lucas fala pra ela, inclusive, eu ia talvez não votar no Davi, porque ele tava doente, e essa informação vazou. A Pitel fala, ah, é, chegou no meu ouvido. E ele diz o seguinte, o MC Bean fala que é o Michel, e o Michel fala que é o MC Bean. E a Pitel leva essa informação logo pra quem? Michel tá no quarto. Michel fala, o quê? Tá falando... Fica incrédulo, né? Fica incrédulo. Como se a pessoa quisesse sugerir que ele fosse fofoqueiro, entendeu? Que absurdo! Que absurdo, Michel! Como é que fazem uma coisa dessa com você? E aí, o Michel fala, ele falou que descobriu por mim? Aí, o Michel fala, gente, todo mundo não acredita, eu não tô entendendo. A mesma coisa, o Lucas querendo colocar palavras na minha boca, coisa que eu não falei mais uma vez. Então, Michel tá aí muito perplexo, porque ele não falou nada, entendeu? Nada aconteceu. E aí, ele inclusive vai falar com a Raquel. Mesmo a Pitel falando pra ele, Michel, guarda isso dentro da sua boca, não conta pra ninguém. Mas é aquela história, cara. Ah, o segredo... Primeiro, o segredo bom é aquele que só um sabe. Não, o segredo bom... Que é aquele que... É Renato Russo. O quê? Se você quiser alguém em quem confia, confia em si mesmo. Tá vendo? Renato Russo, o segredo bom, só um sabe. É só pessoa, exatamente. É você. Aí, o Michel vai falar com a Raquel. Eu até entendo ele falar com a Raquel, porque é uma parceira dele de jogo, né? É, e na vida todo mundo tem um parceiro que fala assim, ai, vou contar pra fulano. Só pra você. É, só que mal sabe que toda pessoa tem uma pessoa de confiança. E que talvez a pessoa que você conta pode... Você não pode ser a pessoa de... Você pode não ser a pessoa de confiança dela. Exatamente. E aí o Michel fala, ele fala assim, eu não entendi, Raquel. Por que que o Bim fez isso comigo? Aí a Raquel fala, não, é o Lucas que tá se fazendo de sonso. É o Lucas que tá tentando pescar aí pro jogo dele e tudo mais. O que que o programa faz? Tem um VAR. Um VAR! E o programa mostra que foi o Michel que contou sobre isso para o MC Bim. O Michel tava dormindo ali? Nessa foto aqui que eu peguei, o Michel tava dormindo. Mas fofoqueiro não dorme, a gente sabe muito bem. Então, Michel, não adianta. Tá esclarecido o negócio aí, gente. Não adianta. Foi o Michel. Foi o Michel, gente. Tá bom? Michel, inclusive, que na academia, com a Geovana e com a Raquel, ele comenta sobre tentar trazer a Isabelle pra próximo do Puxadinho. Pra jogar com eles. Ela já tem muito afeto por eles, né? Eu acho que é o grupo que a Isabelle é mais próximo, além do Davi. São as pessoas que ela é mais próxima. E as meninas concordam. E aí, o que que acontece? Acontece uma reunião aí de gnomo e Puxadinho. Eles estão se reunindo ali fora, inclusive, porque é uma ideia do Rodriguinho. Que o Rodriguinho fala assim, se a gente conversa no quarto, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Pode. Lá fora, a gente tem uma visão, se alguém tiver se aproximando. E qualquer pessoa que ele queria falar era... O MC Bean, né? Exatamente. E aí, eles estão conversando, até que eles propõem, de talvez eles estão falando sobre o VIP. Ah, se a gente pegar o VIP, um de nós, pra quem que vai o VIP, não sei o quê. Aí, o pessoal fala, ah, a gente poderia dar pra Isabelle. Aí, a Fernanda fala, vocês confiam nela? Porque assim, eu já tentei jogar com ela. Ela não me dá brecha, então eu também não tenho uma liberdade e tudo mais. Mas eles falam que confiam. E aí, a Raquel chega a falar que ela teria coragem de revezar. Ficar fora, dar o lugar dela no VIP pra Isabelle. Porque a Isabelle ficou só três dias. E aí, o Rodriguinho diz o seguinte. Rodriguinho, habla nessa hora, tá? O Rodriguinho fala assim, ó. Gente, eu vou falar uma parada séria aqui, na moral. Amigos, amigos, jogos à parte. Porque se fosse pra colocar amigo, o Bim estaria com a gente. Ou a gente é um grupo, ou não é. E aí, o Rodriguinho não tá errado na tese dele. É. Né? É. Porque assim, ah, eu gosto, eu gosto. Mas é o que ele fala. Como é que a gente vai ficar fazendo reunião do líder? Sim. Lá no quarto do líder? É porque só bate um lugar de empatia aí na Raquel e por saber que a Isabelle tá lá na xepa já tem um ano e meio, né? E porque elas são muito amigas, né? Elas são muito próximas. Mas aí, o Rodriguinho até fala assim, esse negócio de revezar, eu não concordo, não. Se tiver uma pulseira a mais, aí tudo bem, coloca. Então, ficou mais ou menos acordado que foi o que aconteceu. Foram sete pulseiras que a Raquel pôde distribuir. E ela distribuía essa pulseira a mais pra Isabelle. A produção aí ajudando a Isabelle a entrar também. Ver se a Isabelle encaixa. Porque eles não dizem quantas pulseiras que vão, né? É só depois que pega o líder, né? Só depois que pega o líder. Só que o que acontece é que, por exemplo, a prova do líder era na área de provas. O totem com as pulseiras tava já dentro da caixa ali da área externa. Quando as pessoas saem, elas ficam na área externa. Então já estava ali a quantidade, independente de quem fosse ganhar. Justamente pra não ter essa coisa de, ah, manipularam. A não ser que todo mundo tava lá dentro, quando todo mundo aqui fora já sabia que Michel e Raquel já seriam o líder. Ah, tá. Mas eu acredito, Boninho, não tô duvidando de nada. Pelo amor de Deus. Só quero ir aí no MesaCast, no Rede BBB, chamar gente. Pode chamar. Mas pode acontecer. Talvez a produção vê que duas pessoas e coloca a quantidade maior ou menor. É uma interferência que pode acontecer no jogo, sim. A gente não consegue acompanhar isso. É verdade. E aí a Raquel, ela não gosta muito. Ela fala pro Michel assim, ó, eu já tava começando a ficar confortável com o pessoal do Gnomo. Aí hoje eu fiquei desconfortável de novo, por conta do que o Rodriguinho falou. Se eu tiver que largar a mão da Cunhã, que é a Isabelle, pra poder pegar na mão dos três, eu não largo. Então a Raquel deixa muito claro que além de uma questão de jogo… Vamos subir o sarrafo. Espera aí, que eu pus um negócio aí pra rodar. Além de uma questão de jogo, existe aí uma questão de proximidade dela com a Isabelle, que ela não vai abrir mão, independente do jogo. Eu acho isso muito bom. Querendo ou não, ela não sabe que ela tá comprando um jogo muito bom, né? Que a Isabelle tá bem vista aqui. Ela se associando à Isabelle e dando esse lugar de empatia mesmo pra Isabelle, eu acho que o público pode gostar bastante da Raquel. É, porque a Raquel já é próxima da Isabelle antes da Isabelle voltar no paredão. Sim, isso é importante de falar. Mas o Matitude reforça muita coisa, né? Não, com certeza, com certeza. Falando em interferência de jogo, hoje o próprio Boninho colocou aí no seu Instagram, falando sobre a lenda Lady. Lembra que ele tá trolando a Lady com a troca de microfone por conta da teoria? Ele vai adicionar mais uma pessoa, ouve só. Vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar pra vocês agora o Michel no jogo. Então vamos manter mais dois dias de troca. Agora com Lady e Michel, meio-dia e cinco da tarde. Bora! Ô, Boninho, deixa eu falar um negócio pra você. A gente tá ligado que você tá ligado na internet. Você viu o povo reclamando que você tava fazendo isso só com a Lady. Sim. Aí você incluiu o Michel, mas continua mexendo no jogo de... Troca o microfone de todo mundo. Continua a fazer um dia? A não ser que você faça um dia com cada um, né? Pra ficar uma coisa mais diferenciada, sei lá. É, porque assim, não adiantou nada. Tô achando nada a ver. Você quis aí pagar de... Ai, vamos interferir em mais um jogo. Mais rolinho. Tô achando nada a ver, tá querendo dar um monte de antenado. É, não vem que não tem, que a gente tá esperto. Tamo ligado aqui, tá? Porque acontece que você vai mexendo no jogo da Lady, já tá mexendo, vai mexendo do Michel. Sim. E acaba que as outras pessoas... Não tem interferência nenhuma. É, que foi o que a gente disse no vídeo, um dos vídeos anteriores também, sobre aquela invasão da casa do Marcos Veras, que mexe com algumas pessoas e não mexe com outras. É, não tem... Então aí é complicado, né? É, não tem argumento não. Vamos aproveitar agora uma pausa rápida, pra gente ler as mensagens que as pessoas mandaram pra gente. Ó, Rosana Pedrini mandou uma mensagem aqui. Eu assisto na TV, vejo no Globoplay e fico esperando os vídeos. Desejo muito sucesso no canal, Voz do Além aparece aí. Êêê! Mulher, olha eu aqui, ó. Um beijo. Eu tô aparecendo aqui, ó. A Jéssica Barbosa mandou... Oi, meninos. Amo demais acompanhar os dois canais. Pra quem não sabe, além desse canal 2.0, a gente tem um outro canal onde a gente experimenta comidas, que chama Vale a Pena. Se você quiser seguir, tá aí na descrição o link. E ela colocou... Ontem eu sonhei com vocês. No sonho, vocês adotavam um gatinho. Um gatinho! Um beijo! A gente ama gato! Um beijo, Jéssica. Um beijo. Obrigado pelo carinho. E a Dani Oliveira mandou uma mensagem assim. Oi, meninos. Esses dias tá meio difícil de acompanhar a BBB. E vocês sempre me atualizando. Filipinho, eu sou seu público. Obrigado, Dani. Um beijo, Dani. Obrigado. Se você quiser também mandar a sua mensagem pra gente e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso trabalho. É só você, se você estiver assistindo pela televisão, apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Ou se tiver no celular, no comentário fixado. No primeiro comentário tem o link. Você manda a sua mensagem, a gente vai amar receber. E você também apoia o nosso trabalho. Um beijo pra todo mundo que mandou. Vamos voltar agora, porque vocês lembram que a gente tinha falado na festa sobre a questão aí que aconteceu entre Deniziano e Matheus? Que de alguma forma começou aí com o negócio da Barbie, do brinco. Mas foi só o ápice pra uma coisa que a Deniziano já tava sentindo? Já tava sentindo já tem um tempo, né? Ela que tava reclamando aí de não se sentir sendo ela mesma. De não se sentir muito culpada por não ter reciprocidade como o Matheus tem em relação ao sentimento. Eu diria que até antes, muito antes da barba. Eu acho que o negócio aconteceu mais... A primeira pontada ali que ela sentiu de terminar com ele foi assim que ela pega o monstro. Você lembra quando ela pega o monstro no anjo? Sim! Que ela fica muito desconfortável. O Michel dá o anjo pra ela e pro Matheus. Em função deles serem próximos ao Davi, por eles talvez votarem nele. Por interferência do Davi, segundo o Michel. É, só que ela conclui, a Deniziane, de que ela só entrou no monstro por causa do Matheus. Porque o Matheus era próximo do Davi e o Michel, de certa forma, queria castigar o Matheus. E ela foi de lambuja. Então você acha que além do questionamento que ela faz, dela não se sentir tão ela mesma no jogo, por ela estar com uma pessoa, você acha que talvez ela também tenha repensado essas questões de jogo, de como o jogo do outro interfere no seu jogo, direto ou indiretamente. Sim, porque de certa forma, essa foi uma ocasião onde ela teve um ônus, né? Na relação. Onde ela foi prejudicada, de certa forma, né? Sim, sim. E aí ela vai conversar com o Matheus e ela fala isso com ele. Ela fala que aqui fora ela quer ter alguma coisa com ele, mas que nesse momento do jogo não é muito bom. E ela pontua coisas que, na verdade, eles já tinham conversado depois da festa. E aí, o Matheus, eles se abraçam, o Matheus até chora ali em um momento. Ela limpa as lágrimas dele. E ele fala sobre trocar de cama com a Bia. E ela fala, não, não precisa disso. Ele fala, não, né, a gente não vai ter contato físico. Eu não vou dormir na mesma cama com você. A gente viveu muita coisa aqui dentro. E tá certo, tá? Não vai ser legal. Eu também, gente. Eu vou ficar dividindo cama com esse? É, peraí. Não, pelo amor de Deus. Não, ah, é Big Brother. Não, mas tem mais cama, ué. Se o negócio fosse outro, mas é... Agora tem uma frase que eu acho que vai viralizar, cara. O quê? Em término de namoro, que é o que ela fala pra ele. Quando ela fala, eu queria tentar não ser um casal. Tentar não ser... Em vez de falar, eu queria terminar... Entendi. Ela fala, eu queria tentar não ser um casal. Entendi. Olha que forma sutil de você terminar. É uma forma de você terminar e querer continuar amigo da pessoa. Isso. Eu quero ser seu amigo, eu só não quero beijar nem furumfar. Eu quero tentar não ser um casal. É verdade. É tipo isso, né? É isso. O Matheus vai pro quarto fada, ele começa a chorar. A Lady e também a Beatriz consolam o Matheus. Ele fala, não, eu tô assim, mas vai passar. Eu prefiro a sinceridade dela. E tá tudo certo. Denisiane também recebe o consolo das meninas aí, que são amigas mais próximas. A Beatriz e a Alane. Ela também chora. Ela fala sobre deixar o Matheus triste, que ela não queria isso. Mas ela também se sente corajosa de conseguir tomar uma atitude dessa na frente de milhões de pessoas, né? E tem uma parte que ela diz que ela meio que se demonstra surpresa, né? Porque ela não sabia que ele gostava tanto dela, assim, né? É verdade. A forma como impacta a decisão dela sobre ele faz ela ver que, nossa, ele gostava muito Ele realmente gostava de mim. E aí, agora à noite, tem uma hora que ela chega ali pra perguntar se ele tá bem. Ele tava deitado na cama. E aí, ela começa a fazer carinho no braço dele. Aí, ele fala assim, não, não quero carinho, não. É, não, para de graça. Eu não quero contato físico, isso não é bom. E, gente, não é mesmo, né? Ele gosta da menina. A menina terminou com ele. Aí, ela vai querer ficar... Não, não. Ou quer ou não quer. Não, tem vários pontos dentro disso daí. Igual no vídeo anterior que a gente tava gravando, a gente tava pontuando algumas coisas da relação dele, dos conflitos que eles tão vivendo. Mas a partir do momento que pega e decide se afastar... Exatamente. Cara, não vem de toque, não. Não vem de carinho, não. Parou a palhaçada. Decidiu, decidiu. Uma hora dessas já passou de meia noite e meia. Se tivesse dado um tempo... É. Ah, vamos dar um tempo, vamos ver. Aí, você percebe que, às vezes, pode ter uma recaída, uma reestruturada na relação. Sim. Uma ida e uma volta. E aí que tá, eu espero que isso não aconteça. Porque vocês sabem que eu pego ranço de casal de reality show, é assim. É. Porque vai ficar nessa palhaçada de... Ai, a gente não tá. Mas chegar na festa, vai ter um beijinho. É, certo não. Uma gracinha. Porque, sinceramente, eu acho que isso vai ser muito melhor pro jogo do Matheus. Muito! Da Deniziane, eu acho que não muda muita coisa. Muito! Porque é uma pessoa que ela é muito boa nas provas, né? Mas ela é muito lembrada sobre a primeira prova de resistência. E depois, ela não ganhou outras provas. Não. Que eu me lembre não. Que eu também me lembre não. E ela é muito lembrada por isso. Mas, ao mesmo tempo, já tá ali confortável com a Lana e Beatriz. Vai continuar com as duas. Enquanto o Matheus tem se aproximado do Davi. A gente já falou isso no outro vídeo. Sim. Que há uma possibilidade de uma dupla surgir aí. Sim. Uma dupla de bons jogadores, né? Até independente disso, a forma como o término aconteceu. E muito porque a internet tava levando só pra esse lado de... A barba fez tudo acontecer. Ela só terminou com ele por causa da barba. Não, não é isso. Tem vários fatores. Mas eu acho que como a internet tá comprando muito essa justificativa. Que ela terminou com ele porque achou ele feio, sem barba. Eu acho que se não tivesse um favorito até agora no programa, ele largava na frente. Eu acho que a forma como as pessoas estão abraçando ele aqui fora. Por causa dessa situação, é muito... Cresce o favoritismo dele, sabe? Eu entendo, amor. Mas eu fico pensando muito sobre a edição. A edição não dá tanto ênfase. E aí talvez seja mais um movimento da internet. Igual quando eu digo que pode formar uma dupla de bons jogadores com o Davi. É uma dupla de bons jogadores a partir de agora. Porque o Matheus não tem sido um bom jogador. Na minha opinião, ele tem sido bem planta. Depois que ele aí, mas a Denise e ele ficam juntos, realmente eles somem do jogo. Então assim, eu acho que isso vai fazer muito bem pra ele dentro do jogo. Pensando na perspectiva do jogo. Também acho. Então continua assim, separado. Aqui fora vê o que que arruma. Inclusive Yasmin, Brunei e Lucas comentam sobre isso. A Yasmin fala assim, Matheus vai virar puxado junto com o Davi. Falando que talvez os dois vão pro puxadinho. E aí o Lucas fala, vai chegar mais perto do Davi sim. E aí a Yasmin até questiona se o MC Bean não pode se aproximar dessa dupla. O MC Bean também tá jogando sozinho agora. Eu acho que não, né? Acho que a Yasmin viajou. Eu não acho que vai ter Bean. Olha, Yasmin é leitura de jogo péssima. Eu acho que não. Mas ela tá questionando, na verdade, né? Tá trazendo aí pontos. Só se for pensamento, né? Isso isso. É, isso isso. Inclusive, hoje foi o último, ontem, né? Na quinta-feira, foi o último dia da liderança do Lucas. E aí ele pega o alerta que o público manda pra ele. O emoji, na verdade. Eu já dei um spoiler. Que foi um emoji de alerta. E, gente, devia ter sido ninja. Devia, gente. Devia. A gente não combinou aqui que era pra enganar? Porque mandaram um alerta pra ele. A maioria do público mandou esse emoji. Ele vai ali fora, comenta com a Lady, com a Yasmin e com a Vanessa. E pede pra elas falarem pras pessoas que ele ganhou ninja. A Vanessa, inclusive, fala assim. Não, eu não vou mentir. Eu vou dizer que você não me disse. Aí ela pega e fala assim. Não, mas isso também é uma mentira, né? Porque ele disse. Mas ela disse que não vai falar. E aí, o que a Vanessa constata? O que ela já tá na cabeça. Quando o Lucas recebe o emoji de alerta, ela faz o link do Lucas ter colocado o Davi direto no paredão. E também a Isabelle. E ela fala, o Davi tá querido lá fora. É fato. E eu acho que isso não é bom. Por isso que seria muito bom mandar um emoji que confundisse a cabeça dele. Porque aí, agora, só vai deixar a Vanessa mais desistente do jogo. As outras pessoas mais desistentes. Não, melhor ainda seria nem se tivesse essa história de emoji, cara. É, né? Isso não agreguei nada. Você não gostou, não, né? Não gostei, não. Tomara que ano que vem não tenha nada disso. Porque aí o público interfere, mas interfere... Interfere de uma maneira muito importante. É, importante. Muito importante. Tudo bem que é só um emoji, você pode levar ele pra várias interpretações. Mas assim, se você dá um ninja, esperteza. Tem situações que elas são tão específicas. Se você manda um emoji ali, o emoji vai quase como se fosse uma frase, já completa. E como eles lá dentro interpretam sempre o emoji como uma dica do público, que o público tá mandando de coração, se a gente manda uma trollagem, eles já vão pensar que é de coração. É, só se fosse isso, pra usar como trollagem. Mas o pessoal não tá sabendo. Não tá. Não, só quando foi o Rodriguinho. Usaram do Rodriguinho. Só. É, exatamente. Aí, falando em Vanessa Camargo, vamos falar sobre uma coisa inédita. Ela não falou sobre o Davi. Em 24 horas? Não, não. Em 24 horas ela falou. No momento que eu tô mostrando, ela não falou sobre o Davi. Ela falou com o Davi. Vanessa Camargo. Olha essa foto do Davi conversando com ela. Não é montagem, não? Não é montagem. Não é montagem. Davi foi até chamado a atenção pela produção, porque ele tava contando no momento que ele recebeu a ligação de ter ido pro programa e tudo mais. Ficaram trocando mó ideia. Ela tá rindo ali? Tá sorrindo. Isso aqui é um sorriso. Isso é um sorriso? É um sorriso. Não, isso é inteligência artificial. Não, é um sorriso. Eu juro. E aí, o que acontece? Quando o Davi sai dali, Davi vai até a Alana e Beatriz, elas estão na piscina, e comenta que ele já reparou que tem gente ajudando com ele de uma forma diferente, mas que ele não vai cair. Só que aí, o que eu tenho pra te dizer, Davi, é que apesar de você gostar muito do pessoal do Quarto Fada, eles também estão agindo bem diferente com você, tá? Então, abrindo o olho... Estão te dando muito mais liberdade do que te davam, se aproximando muito mais de você. Já existia uma afinidade? Já existia. Mas você percebe que na festa, então, já era um tratamento diferente. E eles sempre procuravam colocar uma barreira de, tipo, sempre esclarecer. Ai, a gente brinca, mas a gente não joga junto, não. Principalmente Deniziane. Deniziane era a pessoa que ficava mais em cima pra poder deixar isso bem claro. Sim. Agora, mesmo eles não falando, ah, a gente tá jogando junto, não tem mais essa distância. É. Não tem mais essa imposição de limite. Inclusive, tem pergunta de quem você vai colocar, se você foi líder. Já tem uma questão de jogo aparecendo. É, um jogo indireto, parece. É, parece que é pra também o grupo Fada não morder a língua. Isso. Então vai deixando acontecer naturalmente, sem ser. Tem dia que eles brincam aí, você lembra, quando eles acordaram, um jogou a roupa do outro no chão. É, exatamente. Sabe? E aí, falando em Vanessa Camargo, pra gente finalizar, temos uma frase importante da nossa filósofa Geovana. Ela tá ali na academia com Raquel e com Michel e ela diz o seguinte, abre aspas. Lê em tom de poesia. Ai, gente. Vanessa, não sei o que ela tá fazendo aqui. Ainda não entendi. Fecha aspas. É isso que o Geovana fala, gente. Ela não entendeu o que Vanessa tá fazendo ali, mas sobre ela… Mas dá pra sentir sintonia aqui, né? Porque a gente também não sabe o que a Vanessa tá fazendo lá. Não, a gente não sabe o que a Geovana tá fazendo lá, né? Porque a Vanessa, pelo menos, fala mal dos outros e deixa a gente ter uma raiva dela. Raiva. Agora, da Geovana. Mas a Geovana falou que quando ela sair dessa… Que ela tirar o negócio do pé. Ela vai vir como uma fênix. A gente vai acompanhar, gente, o que vai acontecer nessa madrugada. E a gente volta depois do quê, voz valente? Porque é o momento. É isso só o que tem pra dizer. Um beijo. Beijo!